Música 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 Para fechar, eu queria que você falasse um pouco assim, as composições, a gente gravou aqui os melhores momentos, todo mundo canta, todo mundo curte, todo mundo embala na tua canção, como é poder conseguir trazer esse povo cantando junto com você? Cara, quando você canta de coração e canta para o público, não tem como dar errado, acho que momentos mais difíceis já passamos, porque graças a Deus hoje eu recebo música de todos os compositores do Brasil que você imaginar, e todos os compositores maravilhosos, então assim, tem uma certa facilidade de escolher músicas, mas antigamente não foi tão fácil, tinha que estar no pé de um, no pé de outro, aí aquele compositor mandava a música para o fulano, para o ciclano, aí a quinta opção chegava, a sexta, sei lá, quase que ninguém quis, deixa eu escutar, reformulava e ia fazendo com que essas coisas fossem acontecendo, mas hoje, graças a Deus, assim, eu agradeço muito, porque eu recebo muito, eu analiso, cara, que tipo de música que eu estou cantando? Essas, está faltando cantar música para quem? Para que tipo de relacionamento? Para que tipo de situação? Essa daqui... Agora é uma parceria com o funk, que foi maravilhoso. A gente brinca, a gente brinca com tudo, as pessoas não gostam? Funk? Gosta de sertanejo? Gosta de pagode? Gosta de quê? De arrocha? A gente brinca um pouco, eu acho que em duas horas, eu acho aqui duas horas e quarenta de show, no World of the White, a gente tem tempo suficiente para brincar e cantar um pouco de tudo e tentar fazer com que as pessoas saiam daqui felizes. Bom, quem quiser levar o Wesley para o Brasil e para o mundo, mais uma vez, manda aí para a galera, rede social, de que forma te leva, né? As redes sociais são todas Wesley Safadão, né? Instagram, Snap, Facebook, arroba Wesley Safadão. O site wesleysafadão.com.br, telefone 081-9421-3039, nunca mais eu falei, mas no programa o Must a gente fala, lógico, né? Aproveita a oportunidade, é isso aí, turma. O programa está sempre ligadinho aí a toda a turma do Must. Um beijo, muito obrigado pelo carinho. Raidal, você é sempre bem-vindo. Obrigado. Você já é de casa. Obrigado por estar lá no dia da festa do meu aniversário. Nunca vou esquecer de você lá presente. Acho que é uma das pessoas que mais se divertiu no meu aniversário. Curti muito. Você curtiu, hein? Curti muito. Obrigado pelo carinho. Bem, gente. Quero desejar felicidades e que Deus continue abençoando a sua família, a você e a todos que fazem o sucesso do Wesley Safadão. Então, estamos juntos. Obrigado, querido. Grande parceiro. Vai com Deus. Estamos juntos. Deixa a bênção aí. Valeu. Luciano Must, volto já. Mas, Garoto White, para vocês no Must. Volto já. Música Cruzeira, eu vou pular Um abraço. O nosso moço de hoje, como sempre, especializa para vocês no terminal de passageiros marítimo da nossa cidade de Fortaleza, trazendo a Garota White, a maior festa que o Wesley Safadão tem oferecido para vocês. Bom, no Brasil inteiro, a Garota White tem bombado o Wesley também, e o Muncher vindo buscar sempre o que há de melhor para vocês. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Já sabe, perdeu o Muncher nas TVs? Acesse tvmuncher.tv.br. Vai lá, curta as nossas redes sociais, vá no meu Instagram, o meu canal do YouTube, TV Muncher com Raidat. Está vantando para vocês o curtir do Muncher, mais o aplicativo Muncher, para que você possa baixar grátis no app Store e curtir os programas que você perdeu. Obrigado pelo carinho. Vendeu o Muncher nas TVs? Acesse tvmuncher.tv.br. Está no Muncher? Está bonito, está legal, está bacana. Está com Deus, Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Coisa linda! Eu comecei a namorar, só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cinema e meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, ou não deu certo, não. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. E aí, galerinha? Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Coisa linda! Mais barulho! Olá! Muito obrigado! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto